Existem tesouros escondidos nas caçambas da cidade e eu posso provar. Vou transformar esse tronco de madeira em um objeto de decoração tão lindo que vai cair se p*** da bunda. Uma reflexão, já parou pra pensar que o massacre da serra elétrica não foi feito com uma serra elétrica e sim com uma motosserra? Imagina o tamanho da extensão. Deixei o tronco secando na sombra por aproximadamente um mês e com a eletroserra tirei algumas bolachas de 3 cm. Como não tenho as habilidades do Leatherface, tive que aplanar minhas madeiras com um jig que eu mesmo fiz usando uma tupia. Ela ficou super plana dos dois lados, o problema é que ficaram as marcas da fresa que eu precisei tirar com uma lixadeira de cinta. No meio do processo eu acabei perdendo algumas cascas de árvore que eu colei de volta porque esse acabamento é muito charmosinho. Depois de lixar bastante, aquele momento que eu separo em sua homenagem pra que você vá nos comentários e diga Também, com ferramenta fica fácil. Queimei um desenho muito maneiro com a nossa laser CNC. Um pouquinho de óleo mineral e cera de abelha derretidas são suficientes pra fazer um acabamento muito bonito. Ele hidrata a madeira e deixa ela sensacional.